O Shalom Brasil perguntava por que essa noite é tão importante e eu diria que é a oportunidade que a gente tem de conhecer o canto das nossas sinagogas que há séculos, milênios, encantam e nos tocam profundamente a cada ano, especialmente nesses dias das grandes festas. E vamos já iniciar com o Aave Bustem, por favor, querido Aave. Eu não vou dizer quanto tempo, Aave, mas são décadas que ele abrilanta a nossa vida de São Paulo. Shmai Israel. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL